E o América Legal se encontra aqui hoje nesse dia tão especial onde milhares de imigrantes estão fazendo aqui a participação pedindo aqui ao presidente, o Barack Obama, para fazer aqui vamos ver se a gente agiliza essa lei para legalizar o tanto de imigrante que tem aqui e eu tenho aqui comigo o Alex e o José Carlos que vieram participar, fazendo parte aqui desse momento histórico Alex, você veio de Boston, é isso mesmo? Eu vim de Boston e estou aqui para fazer uma campanha para ver se sai alguma coisa para nós e estamos precisando porque é o único jeito, é só batalhando e conseguindo alguma coisa unindo todo mundo para conseguir algo melhor para nós, para um futuro melhor José Carlos, o que você acha dessa mobilização hoje aqui? Como que você vê essa passeata tão grande? Um momento histórico, eu acho que todos nós temos o dever de como imigrantes, como o símbolo da América, a Estátua da Liberdade estamos aqui presentes para mostrar e cobrar dos congressistas que passem essa lei para beneficiar a todos nós que trabalhamos em busca do progresso desse país, dessa grande nação Você veio de onde? Eu sou da St. James' de Newark, New Jersey estamos representando a comunidade católica de Newark É isso aí, e a gente vai ficar aqui de pertinho mostrando para vocês tudo que está acontecendo aqui em Washington então